Música Deus é como o açúcar Certo dia a professora perguntou as crianças Quem saberia explicar quem é Deus? Uma das crianças levantou o braço e disse Deus é o nosso pai Ele fez a terra, o mar e tudo que está na terra Ele fez como seus filhos A professora querendo buscar mais respostas prosseguiu Como vocês sabem que Deus existe se você nunca ouviu? A sala toda ficou em silêncio Pedro, um menino muito tímido, levantou a mão e disse A minha mãe falou que Deus é como açúcar no meu leite Que ela faz todas as manhãs Eu não vejo o açúcar que está dentro da caneca no meio do leite Mas se ela tira, fica sem sabor A professora então sorriu e disse Muito bem Pedro Ensinei muitas coisas a vocês Porém você me ensinou algo mais profundo Eu agora sei que Deus é o nosso açúcar E que todos os dias adoçamos nossa vida Deu-lhe um beijo e saiu surpresa com a resposta daquela criança A sabedoria não está no conhecimento Mas na presença de Deus em nossa vida Não se esqueça de todos os dias colocar o açúcar em sua vida Acredite, Jesus te ama E ele é o mais doce sentimento de amor Uma vida doce e cheia de açúcar A mensagem de hoje A mensagem desta manhã A mensagem desta manhã